Quando acordo Quando falo com meu Deus Todos os dias seu santo nome vou louvar O louvor que quebra as cadeias O louvor liberta das prisões Assim foi com Paulo e Silas Quando louvaram a Deus Então comece a louvar E a glória de Deus verá A unção descer nesse lugar Se estou feliz eu louvo Se estou triste eu louvo Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Se estou feliz eu louvo Se estou triste eu louvo Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Deus habita no meio dos louvores O Espírito Santo a nos tocar Deus habita no meio dos louvores O Espírito Santo a nos tocar O Espírito Santo a nos tocar Só Deus é o Senhor Só Ele é digno de louvar Se estou feliz eu louvo Se estou feliz eu louvo Se estou triste eu louvo Todos os dias louvo Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Deus habita no meio dos louvores O Espírito Santo a nos tocar Deus habita no meio dos louvores O Espírito Santo a nos tocar Só Deus é o Senhor Só Ele é digno de louvar Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Só Ele é digno de todo louvor Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Só Ele é digno, digno de todo louvor De todo louvor Se estou feliz eu louvo Se estou triste eu louvo Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Se estou feliz eu louvo Se estou triste eu louvo Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Se estou feliz eu louvo Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Todos os dias louvo Louvarei eternamente ao meu Deus Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Todos os dias louvo Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor Eu louvo, adoro, exalto ao Senhor